Então vou fazendo essa volta bem de leve, passando uma broca diamantada, toda a área da cutia. Aproveito, já desço um pouco, né, pra poder tirar qualquer tipo de resíduo, tiro bem o pó dessa unha e vou dar acabamento na parte de baixo, com broca diamantada também, né, vou finalizar essa unha pela parte de baixo, deixando a pontinha dela bem fininha. Com isso eu utilizo a broca bem em pé, bem a 45 graus mesmo, né, pra não influenciar na minha estrutura, tá, pra eu não retirar a estrutura dessa unha. Já tá bem fina essa unha, vou passar a lixa fechapóros, né, bem passadinha na unha, ela sim, eu coloco um pouco de firmeza nela, né, pra poder passar sobre a unha. Passo sobre toda a unha, ponta sempre pra baixo. Pronto, retiro o pó novamente, passo o primer sem ácido aí em volta da cutícula e vou passar o top coat. Muito cuidado também pra não ficar encostando o top na cutícula, não precisa passar muita quantidade pra que ele não escorra. Sela bem as pontinhas, laterais. E essa unha já está finalizada, gente, ó, a decoração tá aí perfeita. E essa unha já está finalizada, gente, ó, a decoração tá aí, 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 ó, a